O Rio Grande do Norte contará com 7.676 urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições municipais de 2020, segundo informou o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, que deu início à preparação dos equipamentos. No próximo dia 15 de novembro, o equipamento deve registrar o voto de milhares de eleitores na 42ª Zona Eleitoral. Você confere essa matéria comigo, aqui agora, na TV Serras e Sertões. Amigos da TV Serras e Sertões, sejam todos muito bem-vindos. Chegando aqui com mais uma matéria, quero dizer a você que a TV Serras e Sertões vai estar fazendo a cobertura das eleições 2020 em cidades de Luiz Gomes, Major Salles, Paraná e José da Penha e outras cidades aqui próximas à 42ª Zona Eleitoral. Então, você que não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o teu like, o teu dislike, e a gente vai produzir novas matérias para você aqui na TV das redes sociais. No dia 4 de novembro, a 42ª Zona Eleitoral deu início à geração de mídias e carga de aplicativo nas urnas eletrônicas com as informações sobre os candidatos e eleitores para as eleições municipais do dia 15 de novembro. O evento foi realizado na sede da 42ª Zona Eleitoral na cidade de Luiz Gomes, que tem como termos as cidades de José da Penha, Major Salles e Paraná. A cerimônia faz parte de vários procedimentos que visam garantir a segurança do sistema eletrônico de votação. Os dados com números e fotos dos candidatos e outras informações importantes são instaladas utilizando-se um cartão de memória. Outro componente é a mídia de resultado. Essa mídia, sem nenhum dado gravado, é instalada na urna e utilizada para gravar os dados após a votação e, no final, os dados nela gravados transmitidos para o TSE. Após a audiência, os arquivos contendo as informações sobre a carga de aplicativo na urna, chamados de tabela de correspondência, são enviados para o TSE para garantir que os dados gravados referem-se àquela urna. Após a conferência dos dados, as urnas são lacradas. Dias antes da eleição, é realizado outro procedimento para garantir que a urna está em perfeito funcionamento e se os dados gravados, como o número da sessão, município, entre outros, estão corretos. O evento foi realizado por servidores do TRE e pessoas credenciadas para esse fim, sob a supervisão da juíza Maiana Nadal Santana Andrade. Todos os sistemas desenvolvidos no sistema eletrônico de votação são desenvolvidos pelo Departamento de Tecnologia da Informação do TSE e assinados eletronicamente por partidos e representantes do Ministério Público, isso para evitar que as urnas sejam invadidas e o resultado de votação alterado. Amigos, vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês pela audiência, continuaremos prestando serviços à nossa população, à nossa comunidade. Um forte abraço, fique aí na paz e até o nosso próximo encontro, aqui na TV das redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho